Atenção, o concurseiro saiu o edital para o concurso da Polícia Federal. São 500 vagas em todo o país. A gente volta a conversar com o Maurício. Maurício, as vagas exigem aí ensino superior completo, né? Exatamente, Alessandra, todas elas. Os cargos são para delegado, perito criminal, agente escrivão e papilocopista. Os salários são a partir de 11 mil reais e o salário mais alto é para delegado de Polícia Federal a partir de 22 mil reais. Ao todo, são 500 vagas. 60 vagas são para delegado de Polícia Federal, 180 para agente de Polícia Federal. Quem pretende, tem interesse em fazer a inscrição, tem que fazer pela internet. É preciso pagar uma taxa que vai de 180 a 250 reais, dependendo do cargo. As inscrições vão até o dia 2 de julho. Lá na nossa página na internet, riquemais.com.br, você encontra todos os detalhes para fazer essa inscrição, participar deste concurso. Uma boa oportunidade para quem tem o sonho aí de ter um trabalho concursado. Agora vai ser preciso estudar muito, viu, Alessandra? Porque esse vai ser um concurso bem concorrido. Volto com você. Volta a concorrência nisso, né? Obrigada, Maurício. Volta a concorrência nisso, né?